Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 73 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 8 ao 10 do livro de Deuteronômio. Vamos à leitura? Capítulo 8 Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enxou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueça do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo 9 Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos anaquins, que tu conheces, e de que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enac? Sabe, pois, hoje, que o Senhor, teu Deus, é que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração. Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lanças de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. As infidelidades de Israel. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ir ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocastes a ir ao Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites. Não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, atentei para esse povo e eis que ele é povo de dura serviço. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a tia, nação mais forte e mais poderosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, quarenta dias e quarenta noites. Não comi nem pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se descesse em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também taberá em Massá, em que brote até a avá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barnea, dizendo, Subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Moisés intercede pelo povo. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e quarenta dias e quarenta noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo, Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzir-os na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Capítulo 10 As segundas tábuas da lei Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a minha ao monte e faz uma arca de madeira. Escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as corás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acássia, lavrei duas tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na mão. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os dez mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Da vocação da tribo de Levi Partiram os sírios de Israel, de Beirote e Benejaacã, para Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou-o como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudigoda, e de Gudigoda, para Jotibatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Pelo que Levi, não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o teu Deus, lhe tem prometido. Permaneci no monte, como da primeira vez, quarenta dias e quarenta noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém, o Senhor me disse, levanta-te, ponte a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós, outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa serviço. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor, teu Deus, temerás. A ele servirás. A ele te chegarás. E pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com setenta almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.